Luiz Mauro, como é que você tá? Tudo bem? Oi Mônica, tudo bem? No improviso, a gente se sente em casa e fica. Vou até sentar aqui pertinho de você, Luiz Mauro. Sem problema. Porque a gente tá numa semana muito especial, né? Que é o Dia do Homem, né? Que vem justamente pra chamar a atenção de várias formas. E uma delas é a saúde do homem. Então, eu queria que... pra começar, quando a gente fala da saúde do homem, a gente sempre lembra da próstata. Mas isso vai além, né Luiz Mauro? Vai bem além. Primeiro, bom dia, né? Bom dia a todos. Obrigado aí pela... É bom te receber aqui, viu? Pelo convite. Obrigado. É o seguinte, a Sociedade Brasileira de Urologia, o ano passado, fez uma pesquisa, 1.500 pessoas mais ou menos, sobre a saúde do homem em geral. E uma parte dela foi falada no novembro do ano passado. Que é mais ligada à próstata, à câncer, esse tipo de coisa. E deixaram pra esse mês de julho, que ontem foi o Dia do Homem, pra outros aspectos da vida, vamos dizer assim, masculino, tá? Então assim, olhar algumas coisas de bem-estar em geral, e principalmente mais pro lado do ponto de vista da sexualidade masculina. Então a gente tem esse, aquelas recomendações básicas, né? De exercício físico, alimentação adequada, não fumar, álcool com moderação, enfim. Medidas gerais, você procurar seu médico pelo menos uma vez por ano, fazer exames, enfim, né? Pra que você se mantenha com uma saúde boa, de uma forma geral. E nessa, como você mesmo diz, não foi focado em questões de câncer, câncer de próstata e outros, né? E se focou muito na sexualidade masculina. E tem algumas coisas, assim, interessantes, né? Primeiro, a visão geral da sexualidade masculina, né? De que a vida sexual, pela própria Organização Mundial de Saúde, de você ter uma vida sexual adequada, saudável, né? Isso faz parte do bem-estar humano, né? E de que você ter uma visão mais positiva da sexualidade, né? Onde você... São relações consensuais, né? Com respeito, sem violência, sem coerção, né? E sem discriminação. Então esse é o painel geral dessa pesquisa que foi feita. Então o homem não está lidando muito bem com essa sexualidade? É, algumas vezes não, né? E nessa pesquisa, por exemplo, eles colocaram a questão de falha, né? De falha de eleição na hora H, né? Aí como é que as pessoas lidam com isso? Como é que as pessoas... os homens, né? Essa pesquisa foi feita mais ou menos com 1.500 pessoas, como eu falei, na faixa etária aí de 45, 50, 60, principalmente, né? Mais ou menos 52, 53% das pessoas que foram entrevistadas disseram que já tinham, pelo menos uma vez na vida, ter falhado na hora H, né? Então, e aí vem uma discussão da disfunção erétil, né? O que que é, o que que não é, né? E a gente tem que levar essa história da disfunção erétil para uma área física, né? Orgânica mesmo, do ponto de vista emocional. Do ponto de vista físico, seria doenças, por exemplo, diabetes, colesterol alto. Pressão alta também? Pressão alta, né? Esses são os principais, né? Que poderão levar a uma disfunção erétil. Distúrbios hormonais e tal. E o lado psicológico, né? Que é a pressão que o homem fica de que ele é obrigado a qualquer forma, ele tem que responder lá sexualmente, ele tem que estar pronto. Isso leva uma angústia muito grande, né? Isso leva uma ansiedade muito grande, que é um dos fatores principais para atrapalhar a ereção. E é interessante, me corrija se eu estiver errado, doutor Ismaura, mas o homem, ele tem uma certa dificuldade de lidar com esses sentimentos e essas emoções. Essa angústia que vem justamente por isso, quando ele deveria abrir as portas para conversar principalmente, né? Com a parceira, com o parceiro, né? Mas essa obrigação de resolver as coisas sozinho e que ele acha que ele tem que estar sempre pronto, leva uma ansiedade muito grande. E às vezes há quadros depressivos, que aí piora mais ainda a função sexual do ponto de vista de ereção, né? Então, você vê, e 50%, 52% admitir que já falharam algum dia, assim, chega a ser um pouco surpreendente de uma pesquisa em geral. Em consultório, óbvio, a gente vê isso, mas é um ambiente extremamente mais restrito. Você falou de 50 anos, né? A faixa etária? A faixa de 45, 50, 60, 60 e pouca. A maioria. E na faixa mais jovem também há esse tipo de... Menos, muito menos, muito menos, porque como a falha de ereção nessa faixa etária, ela é pequena, ocorre, mas é pequena, então isso não chega a ser um grande problema. O problema é a partir de 50 que começa a ter realmente algumas modificações do ponto de vista sexual, mas são adaptações que a gente vai tendo ao longo do tempo. Do mesmo jeito que você, quando você tem 30 anos, você não precisa usar óculos, às vezes com 70 você precisa usar óculos. Então são adaptações que, do ponto de vista de outros aspectos da saúde masculina, é aceitável, mas a ereção é complicada, é lidar com isso. E quando ele tem, né? Por apoio da esposa, por apoio do companheiro, enfim, e que vai procurar, há tratamentos, identificando há tratamentos para que ele tenha justamente essa qualidade de vida. É, principalmente assim, porque a tendência da medicina é medicalizar, né? Então você dá um remédio, dá outro e tal, mas essas pessoas, nesse momento, elas precisam muito mais de um apoio emocional, psicológico, do que necessariamente a medicação. Óbvio, a medicação ajuda, tem muitas coisas para a gente fazer para ajudar as pessoas nesse sentido, mas principalmente um apoio psicológico, isso é fundamental. tanto do profissional que estiver tratando, quanto do parceiro, da parceira, enfim. Como se muda a postura? Em pleno século XXI, né? É difícil, mas tem mudado, você vê que 50% admitir que teve uma falha ou já alguma coisa. E a mesma coisa nessa pesquisa também, um outro dado delicado de se mexer com o homem, é o tamanho do pênis. Foi outra pergunta que fizeram e mais ou menos 60% deles, 62% deles estão satisfeitos com o seu próprio pênis. Uns 15% estão satisfeitos, mas gostariam de mudar. E esse é um dado muito interessante, porque o que se fazer quando você não está satisfeito com o seu órgão, né? Você tem a cirurgia de alongamento do pênis e de aumentar o diâmetro dele também. Só que essas cirurgias, pela Sociedade Brasileira de Urologia, elas são aceitas para doenças específicas. Entendi. Por exemplo, micropênis, que é uma condição rara, né? Você tem outra que a gente chama de pênis embutido, é que a criança, do adolescente, que tem um pouco mais de peso, mais gordo, na região pré-pública, o pênis fica embutido na gordura. Então dá a impressão de que o pênis é pequeno. E malformação, amputação de pênis, né? Então são condições muito específicas para você mexer com a estrutura do pênis. Porque essa cirurgia de alongamento e principalmente de aumentar o diâmetro, o resultado estético não é nada dessas coisas, não. Lujão, posso fazer só mais uma perguntinha para o Dr. Luiz Mauro, que chegou? Não vou citar o nome aqui da nossa telespectadora. Ela falou que entrou na menopausa e libido. Eu até falei sobre isso aqui semana passada, viu, Luiz? E o marido dela tem 65 e está de boa. Como é que ela faz para melhorar a situação e principalmente, né? Ter o apoio desse marido aí dela que está bem, ela te pediu um conselho, Luiz. Estou trazendo aqui. Ele está bem, em que sentido? Ele está... Ele está super bem. Ah. Né? Sexualmente, a sexualidade está muito bem. Ela que não está. Ah, sim. Esse é um outro aspecto que a gente tem que olhar, né? Não sei a faixa etária que ela está, mas se é uma pessoa já na menopausa, é necessário, além, se for possível, aquela correção hormonal que tem as suas contraindicações, mas, principalmente, a atitude. A atitude mental, a atitude psicológica frente, a atividade sexual para a mulher numa faixa etária acima de 50, 60, isso precisa ser revisto. Porque, ah, a menopausa chegou, acabou, você não vai ter mais desejo, enfim, né? Isso é uma coisa cultural e que, assim, a primeira coisa que ela poderia fazer, não se sentir obrigada a ter. Não é porque o marido está disposto e que ela tem que ter também, mas ter um diálogo franco, aberto, com o próprio parceiro e procurar ajuda de um ginecologista, um ginecologista vai ver se é possível alguma reposição e muita conversa, muito diálogo para poder se entender, porque é uma hora da vida da gente que talvez você não tenha mais algumas preocupações como tinha antes, então você poderia aproveitar melhor a sua vida sexual com o seu parceiro, a sua parceira. Luiz, sempre muito bom conversar com você, muito obrigada por ter vindo, uma excelente semana, tá? Excelente semana, você também. E por ter trazido esses dados também. Doutor Luiz Mauro Coelho Nascimento, ele que é urologista, né, especialista aí na sexualidade masculina, com a gente aqui hoje no Manhã Total. Obrigada, viu Luiz? Obrigado, Luiz. Um abraço para a família. Obrigado, Luiz.